Você que nos acompanha no facebook.com.br, Confederação Brasileira de Voleibol, também no nosso canal no YouTube e no Instagram, arroba CB Volley. Atrás de mim, Randy Stoklos e Franco, dois campeões mundiais que também assistiram hoje o Dia dos Brasileiros aqui em Fort Lauderdale. Veja como foi. Abrindo o quarto dia de evento aqui em Fort Lauderdale, Larissa e Thalita entraram em quadra contra a forte dupla do Canadá, liderada por Sarah Pavan. A equipe brasileira venceu de virada por dois sets a um, garantindo o primeiro lugar do grupo e vaga direto nas semifinais. Nosso time trabalha em conjunto o tempo inteiro, não é só o meu bloqueio, é só a defesa da Larissa. Acho que a gente precisa estar sintonizada, sem essa sintonia o nosso time não consegue jogar, nem eu bloquear e nem ela defender. Jogos de alto nível é isso, é no detalhe. E a gente tem que estar sempre focada, tem que estar sempre buscando o acerto para que não aconteça de levar dois ou três pontos, às vezes por erro, às vezes por mérito do adversário, que faz uma defesa bonita, um ponto bonito, um saque que bate na pala e cai. Então é isso, jogo é jogo, só acaba quando termina, então tem que estar ligada o tempo inteiro. Logo depois de Larissa e Talita, Agatha e Bárbara Seixas entraram em quadra contra a forte dupla da Alemanha, liderada por Laura Ludwig. As alemães venceram por 2x7x0, mas logo na sequência, Agatha e Bárbara entraram em quadra de novo, contra Van Yersel e Meplin, que dá a Holanda, partida válida pelas quartas de finais. E numa partida impecável, a equipe brasileira garantiu vaga na semifinal, onde irão enfrentar novamente a dupla da Alemanha, liderada por Laura Ludwig. É isso aí galera, eu estou aqui com o Alisson, com o Bruno, que fizeram dois jogos hoje, o primeiro contra a equipe do Canadá, como foi Alisson? Então entre os 10 melhores times do mundo, e assim, conseguimos dominar eles em todos os tempos, sacamos bem, bloqueamos bem, eu acho que isso foi a grande diferença do nosso time hoje. Bruno, segundo jogo contra a equipe da Holanda, que vocês venceram no Mundial, lá em The Hague, como foi esse jogo? Então acho que aqui a gente pôde se concentrar no ponto a ponto, realmente era um jogo importante para definir o segundo e terceiro da chave. Só que obviamente foi bem diferente, foi muito melhor para o nosso lado, sem dúvida, a gente imprimiu um ritmo, o Alisson já começou, já fechando a porta para o Grandão, já no começo do primeiro set, já abrimos uma sequência boa e dali em diante a gente manteve. É isso aí pessoal, todas as duplas brasileiras classificadas. Amanhã quem perder, volta para casa. Valeu galera do Brasil, CBV, vôlei de praia para você. Valeu, tchau.